Vamos saber então o que a Amanda Sampaio prepara para todo o Brasil. Vamos ouvir a previsão do tempo, todo o Brasil, depois Iturama e região. Fique por dentro do tempo e a temperatura com a WA. Muito bem, a Amanda Sampaio vem trazendo o Boletim do Tempo. Grande parte do país fica em alerta para temporais no decorrer desta quarta-feira devido a uma mudança na circulação dos ventos sobre os estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. Há risco para chuva forte em todas as áreas desses dois estados e nas áreas em amarelo do mapa, inclusive em áreas do sul do Amazonas, Acre e Rondônia, em todo o estado de Roraima e no sul do estado da Bahia. A situação é de atenção para risco de chuva forte, raios e também de rajadas de vento. No decorrer desta quarta-feira, um sistema de alta pressão atmosférica que está atuando em alto mar na altura da costa da região sul do país, ainda inibe a formação de nuvens carregadas em várias áreas gaúchas. Por isso, todo o estado do Rio Grande do Sul e o oeste sul catarinense vão ter um dia com sol entre muitas nuvens, mas não há chance de chover nesses locais e as temperaturas começam a entrar em elevação com relação aos últimos dias. No Vale do Itajaí e em Florianópolis e em grande parte do estado do Paraná, a chuva pode acontecer desde cedo, mas apenas com fraca intensidade. Mas a chuva pode vir forte desde cedo na região de Londrina, no extremo norte do estado, em todas as áreas do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais, centro-sul Fluminense e em todas as áreas do estado de Mato Grosso do Sul, inclusive na capital Campo Grande. No decorrer do dia, a chuva deve ir ganhando força sobre o leste do estado de São Paulo, inclusive na capital e também na região do Grande Rio. Voltam as condições para a chuva a partir da tarde, mas o dia ainda será de sol e temperaturas elevadas no centro-sul mineiro, inclusive em Belo Horizonte, Goiânia e em todas as áreas do estado de Mato Grosso, inclusive na capital Cuiabá. A recente passagem de uma frente fria pela costa nordestina estimulou a formação de nuvens muito carregadas sobre o leste do estado da Bahia. Nesta quarta-feira, todas essas áreas, inclusive na região de Salvador, a chuva pode acontecer desde cedo, mas com no máximo moderada intensidade e sem risco para temporais. Nas outras capitais da costa leste nordestina, com exceção de Natal e também na região de Teresina, a chuva deve acontecer apenas de forma passageira. Grande parte da região norte do país terá um dia de sol, calor e pancadas de chuva a partir da tarde, mas a chuva pode vir forte desde cedo em todas as áreas de Roraima, inclusive na capital Boa Vista. A mínima prevista em São Paulo nesta quarta-feira é de 15 graus, 12 graus em Curitiba e 19 graus em Campo Grande e à tarde a temperatura chega aos 37 graus em Cuiabá, 38 graus em Palmas e 31 graus em Natal. Muito obrigado Amanda Sampaio pelas informações, a gente está vendo aí o mapa do Brasil, não tem nenhum 40 graus na tela aí, graças a Deus, né? Nenhum 40 graus aí e a chuva chegando ao estado de São Paulo, engraçado que ela está bem na divisa de Minas, né? Divisa de Minas, ela não quer pular o Rio Grande. Chuva, pelo amor de Deus, né? Pule o Rio Grande, chegue para nós aqui, porque a coisa está feia, né? Estamos precisando muito de você, tá bom? E hoje nós temos então a seguinte previsão aqui para a cidade de Iturama, com imagens do céu de Iturama nessa nossa manhã. Você acompanha com a gente agora aqui a previsão, está vendo as imagens do céu aí? Né? Bastante nuvens, né? Aquela fumaça do tempo também, aqui sobre a cidade de Iturama, o céu ali entre nuvens. E hoje nós teremos então a seguinte previsão, sol com muitas nuvens e também nublado, com chuva no fim da manhã, tarde e noite chuvosas. Temperatura mínima 17, a máxima 27 graus, umidade relativa do ar, a mínima 25%, a máxima 65%, a possibilidade de chuva hoje é de 80%, viu gente? 80%, chuva de 20 milímetros, então que venha essa chuva abençoada para Iturama. Ontem caiu uns pingos aqui em Iturama, fiquei sabendo também, Limeira do Oeste também teve um chuvisqueiro, né? Segundo as informações que eu tive, e a gente está torcendo bastante que essa chuva venha, venha para a nossa zona rural, né? O homem do campo está sofrendo muito, não está tendo aí pasto mais para os animais. Nessa época é um sofrimento muito grande o homem do campo, né? Com a compra de ração, enfim, né? Tem o trato do gado ali, enfim, um trabalho diário ali que realmente redobra nessa época para o homem do campo e nós aguardamos aí ansiosamente essa chuva de setembro, né? Essa chuva de setembro que antigamente, segundo os antigos, nesse mês de setembro o pessoal já estava preparando já a terra para plantar o milho, plantar o arroz, né? E agora, nesses tempos que nós estamos vivendo, a chuva demorando chegar. Já estamos no dia 25 de setembro, está indo embora o setembro e a gente sem chuva esperamos que ela chegue e chegue hoje, né? Esses 20 milímetros aqui possam cair em toda a nossa região.